Bom dia, família saudável já! Quer ter ossos fortes? Então evita esse alimento! Se você não me conhece, o meu nome é Alexandre Coutinho, eu sou fundador do portal saudável já e do método de emagrecimento saudável já, que ajuda milhares de pessoas a principalmente a emagrecer rápido, com muita saúde, perder a barriga, recuperar a sua autoestima e ter uma saúde forte, com muita energia, disposição, longevidade e principalmente transformando a vida de pessoas para serem muito mais felizes. Bom, se você assistiu um dos nossos últimos vídeos, onde nós falamos sobre o ganho de energia e do pH, falamos bastante lá sobre outra questão do pH, né? Ele é a base para você assistir esse vídeo. Se você não assistiu, volta aí no canal, procura esse vídeo onde eu falo sobre mais energia, como ter mais energia, onde eu falo mais sobre o pH. Vamos ver até se o... não, aqui não, aqui. Pô, põe aqui, editor. É esse vídeo aqui, ó, tá? Vale a pena dar uma assistida nele. Como eu falei lá, basicamente, quando você ingere qualquer tipo de alimento ou líquido, colocou na boca, você vai fazer uma alteração no sangue, no pH do sangue. O pH de 7.35 é um pH saudável, tá certo? Quando você tá abaixo de 7.35, sei lá, 6, 5, 4, 2, toda vez que você abaixa o pH, a tendência é de que você tenha algum tipo de problema de saúde, tá? E abaixo de 7, você estaria com o pH ácido, tá? Quando você tá com o pH acima de 7, você tá com o pH alcalino. E o ideal é que sempre o corpo faça um equilíbrio, que ele volte ao pH pelo menos de 7.35, que é a média. E como eu já disse, os alimentos interferem diretamente, o que você come, o que você bebe, interfere diretamente no pH do seu sangue. Bom, então, tem um alimento específico, né, que nós vamos falar agora, que quando você ingere esse alimento, ele torna o seu corpo mais ácido, ou seja, ele abaixa do 7. Ele vai pra 5, pra 6, pra 5, pra 4, pra 3, ele faz abaixar. O que acontece é que o organismo, ele naturalmente procura fazer o equilíbrio novamente. E no caso dos ossos, ele precisa liberar cálcio pra alcalinizar. Quando ele está ácido, né, quando ele abaixa de 7, ele libera cálcio dos ossos pra voltar a alcalinizar o corpo. É aí que os seus ossos, aí que entra uma osteosporose, aí é que entra osteosporose, aí que entra, né, ossos fracos, problemas ósseos em geral. E qual é esse alimento? O trigo. E hoje em dia, a gente vê que o trigo está presente na grande maioria dos alimentos, seja naquele assado que você come no dia a dia, seja no pão, seja nas massas, em diversos outros alimentos, às vezes até escondidos. Então, se você quer, né, melhorar a qualidade dos seus ossos, eu não tô nem falando sobre o que você comer, pode ser até tema para um próximo vídeo, mas na verdade o que eu digo é você procurar excluir, né, a grande maioria dos alimentos que vão o trigo. Como eu disse, né, por exemplo, os pães, mesmo aquele que fala que é integral, porque vem uma castainha, um negócio no meio, ele é feito à base de trigo, tá? É uma enganação, é o tema para outro vídeo também falar sobre alimentos integrais, né, mas a base é essa. Trigo que tá na farinha de trigo, que tá na massa, que tá no, nesses alimentos, em geral, no pão, né, eles abaixam justamente o pH do seu sangue, tornando o sangue ácido, e, como consequência, o seu corpo, para tentar corrigir, ele vai tirar cálcio dos seus ossos, tá? Então, quer melhorar os seus ossos, quer ter ossos fortes, eu vou falar só da exclusão, ou realmente uma diminuição drástica do trigo na sua nutrição. Deixa seu comentário aqui, eu queria saber se você, o que você anda comendo, que tem muito trigo, né, você tem uma alimentação muito forte baseada em trigo, então, o que que você está disposto a fazer, ainda hoje, para mudar esse hábito? Deixa nos comentários, eu quero saber um pouco mais o que que tá acontecendo aí do outro lado, beleza? Então, essa foi a dica de hoje, foi uma das coisas, inclusive, que eu utilizei para perder 12 quilos em seis, em oito semanas, e 25 quilos após seis meses, e 35 quilos atualmente, e permanecendo magro até hoje. E a minha missão hoje em dia é ajudar justamente a maior parte de pessoas, através de vídeos como esse, e também do nosso método saudável já, que é um método completo, passo a passo, com suporte e orientado para você encurtar, né, esse caminho em busca de uma vida saudável, mais energia, mais disposição, e emagrecer de uma vez por todas, com saúde, sem remédio, sem academia, sem passar horas fazendo exercício de teatro monótono, e sem passar fome. Muito pelo contrário, retomar a sua energia, a sua disposição, com uma nutrição equilibrada, alcalina, e detox. Quero te deixar um presentinho, o e-book, vamos pôr ele aqui, tá, o e-book top 7, os exterminadores de gordura que você, tá aí, pra você baixar gratuitamente, é só ir lá colocar seu e-mail, e nós vamos enviar pra você. Se tiver qualquer problema, manda um WhatsApp pra gente, né, pra ver o que aconteceu, normalmente quando tem problema, porque digitou o e-mail errado, tá? Mas, coloca teu e-mail, e eu vou mandar esse e-book lá pra você, completamente grátis, tá? E tem um vídeo bacana, onde eu conto também a minha história, e como é que funciona o método saudável já. Eu espero que sirva pra você, e que agregue na sua vida. E também me diz uma coisa, esse vídeo foi bacana? Deixa seu joinha, deixa sua curtida, seu like, né, tá bom? Então, compartilha também esse vídeo com o maior número de pessoas que precisam de uma vida melhor, mais saudável, mais saúde, mais disposição, e me ajuda a levar realmente essa mensagem pro maior número de pessoas possível. Um super beijo no coração, saudável já! Bom dia, família saudável já! Hoje eu vou responder uma dúvida tão simples, tão tranquila, mas surgiu, né, a Ana Beatriz, tô vendo aqui embaixo, na minha colinha, a Ana Beatriz perguntou, eu posso fritar as proteínas, as carnes com azeite? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto